Aqui ele já te dá a opção de pular a conta Google, você pode pular, pular. Aprenda a tirar conta Google de aparelho Xiaomi 9Y12, Android 10, processador Qualcomm, de forma muito rápida, em menos de 2 minutos. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou seu distribuidor no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tools e outras licenças digitais. E tirar a conta Google de aparelho Xiaomi com MIUI 12 e Android 10 pode demorar um pouquinho. Mas nesse método que eu fiz passo a passo para você, você vai conseguir fazer de forma muito rápida mesmo. No máximo 2 minutinhos aí. Mas antes de ir para esse vídeo, eu quero dizer que o meu objetivo com os meus vídeos é te ajudar e trazer soluções relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal, toda semana tem novos conteúdos aqui. E deixa também seu like, porque assim eu sei que você gostou do conteúdo e eu faço mais conteúdos como esse. Agora vem junto comigo, vamos para o vídeo. Então vamos lá, para você fazer esse procedimento de conta Google, MIUI 12, Android 10, DIMI 9T e outros aparelhos com processador Qualcomm, você vai precisar apenas de conexão com a internet, somente isso. Então ele já está na tela inicial, você vai avançar. Aqui você seleciona o idioma português Brasil de preferência. Avança, avança, conecte-se a uma rede Wi-Fi. Conectou no Wi-Fi, avance, aceite e vá até no momento que pede a conta Google. Observe aqui em cima o cadeadinho, está bloqueado, pede o desenho padrão, né? Eu vou fazer um desenho só para você verificar aqui, vou fazer um L. Deu errado. Está errado. Então, usar conta Google. Muito bem, o aparelho está bloqueado aí. Então, você vai voltar, vai voltar, vai voltar um pouquinho. Pode voltar também. Aqui mesmo, na sua conexão de Wi-Fi, você clica na conexão e você desce até esquecer a rede. Esquecer, ok. Aqui agora, ele libera para você pular. Você pula. Você aceita. Avança. Avança. Mais. Pode avançar. Bloquear apenas a tela. Você vai escolher essa opção. E vai desenhar um padrão. Aguarda. Liberou. Desenha um padrão com L. Mais uma vez. Avança. Avança. E avança. Configuração concluída. Você não está conectado. Configurar smartphone. Ótimo. Agora, você vai voltar. Lá para o início. Novamente. Pode voltar. Se ele não aceitar, você clica em configurar smartphone. Avança. 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 Conecte a rede. Agora, você vai colocar a rede novamente. Sua rede Wi-Fi aqui. Conecta. Avança. Aceita. Avança. Não copiar. Vamos desenhar o padrão que eu acabei de desenhar agora. Um L. Aqui, ele já te dá a opção de pular a conta Google. Você pode pular. Pular. Mas, vou fazer as configurações todas aqui com você. Pular. Pular. Configuração concluída. Espera aí. Fica comigo que não terminou. Ainda tem um detalhezinho muito importante aqui que eu preciso te falar que você precisa fazer. Mas, antes de fazer, eu quero te perguntar. O que você achou desse procedimento? Fácil ou não? Esse é o meu objetivo. E toda semana eu estou aqui no canal trazendo conteúdo para você. Por isso, não esqueça de se inscrever. E deixa o like se esse vídeo foi útil ou te ajudou. Porque assim eu produzo mais conteúdo para você. E não esqueça do pulo do gato. Que você tem que ir lá em configurações agora. E fazer a restauração para os padrões de fábrica. Isso mesmo. Não pode esquecer de restaurar para os padrões de fábrica. Mas, para não ficar muito grande esse vídeo. Que, na verdade, é um vídeo rápido para você aí. É quase um short. Eu fiz um short aqui. Que eu vou deixar o card aqui em cima para você. Para que você tenha acesso a esse card. E você acesse de como fazer a restauração por dentro do aparelho aqui para os padrões de fábrica. Pronto. É isso. Aí você termina o seu método de reconfiguração de conta Google em aparelho Xiaomi MIUI 12 Android 10. E aí você tem que ver. E aí você tem que ver. Obrigado.